Olá, após dois anos e meio fechado, será reinaugurado hoje o maior estádio do país, o Maracanã. Uma partida de futebol marca a abertura da nova arena, que terá na plateia os operários que trabalharam na obra e os familiares deles. Saiba como está a expectativa dos torcedores no Rio de Janeiro com o repórter Paulo La Sálvia. Depois de dois anos e meio fechado ao público, o Maracanã abre as portas neste sábado. Além de uma cerimônia com a participação de autoridades do Brasil e da FIFA, Federação Internacional de Futebol, a reabertura do estádio vai ser marcada por um jogo entre amigos dos ex-jogadores Bebeto e Ronaldo. O privilégio de assistir a partida vai ser dos operários que trabalharam na obra e familiares, 23 mil pessoas. Este estudante de engenharia acredita que a obra mostra a capacidade do Brasil em sediar grandes eventos. Ninguém acreditava que ia estar pronto o estádio até a Copa, mas acho que são exemplos que o Brasil tem esse potencial e dá para receber uma Copa ou outros eventos. Nas ruas do Rio de Janeiro, as pessoas estão ansiosas com a reinauguração do estádio. Fizeram um trabalho bonito, está muito bonito, está ficando bonito, inclusive eu moro próximo, né? E está todo mundo ansioso, aguardando a abertura, que via mesmo, como está demonstrando, está bonito. Espero que seja um retorno favorável, um retorno bom para a população, porque a gente merece, né? O Brasil merece. E mesmo quem não gosta de futebol, acha que o novo Maracanã está bem melhor do que o anterior? Eu não sou muito fã de futebol, né? Mas levando em consideração que é um ponto turístico, que vai atrair pessoas do mundo inteiro. E o conforto que eu acho que agora está oferecendo, um conforto maior para os torcedores e para os frequentadores, acredito que sim. E hoje, a partir das 5h30 da tarde, começa a cobertura ao vivo da TV NBR, da reinauguração do estádio do Maracanã. No início da noite, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de abertura. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.